Você já viu algum veículo lançando ou prestes a lançar parte ou a totalidade da carga que está transportando? E quando eu te pergunto isso, não estou me referindo apenas a caminhões ou carretas, até mesmo veículos de pequeno porte. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma dessas situações em que a carga não estava devidamente afixada junto ao compartimento e que, infelizmente, produziu, sim, um sinistro de trânsito com consequência de feridos. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes de falar do assunto do vídeo, quero convidar você que é educador de trânsito, trabalha em autoescola, trabalha com sala de aula e a temática trânsito, a fazer o curso de formação de multiplicadores em educação para o trânsito. O curso está muito completo, torne suas aulas mais incríveis com o curso feito por mim e que, com certeza, você vai aprovar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bem, quando se transporta cargas em veículos, independente se são cargas únicas, tipo tijolo, ou se tem todo tipo de carga, como, por exemplo, uma mudança de uma residência para outra, é dever do condutor respeitar os limites em relação ao peso, mas também os limites em relação à dimensão que o compartimento de carga tem para poder transportá-las, fazer as amarrações completas, né? E evitar que nada saia voando por aí. Mas não foi isso que aconteceu nessa cena. Olha só esse vídeo que foi gravado, mostrando que, infelizmente, a falta da segurança no transporte de carga, especificamente nesse caso aí, uma lona, acabou originando um sinistro que ocasionou nas vítimas, né? Graças a Deus, não fatais, mas ocasionando sim vítimas de trânsito. Olha só. Tchau. 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 Mas aí você pergunta, o que é que o Código de Trânsito Brasileiro diz em relação a esse tipo de conduta? A resposta a gente encontra no artigo 231, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar com o veículo, inciso 2, derramando, lançando ou arrastando sobre a via. A linha A, carga que esteja transportando. B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. C, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Infração de natureza gravíssima, penalidade multa e tem como medida administrativa a retenção do veículo até que seja regularizado. Uma vez regularizada a situação, o condutor será autuado, mas o veículo poderá ser liberado. Mas caso a irregularidade não possa ser sanada e continuar comprometendo a segurança no trânsito, o veículo não poderá ser liberado. Mesmo que a irregularidade não possa ser sanada, mas o veículo não traz riscos para a segurança no trânsito, ele deve ser liberado, não deve ser removido nem retido. Porém, neste caso específico aí, teria que haver sim a regularização para sanar o problema e o veículo não mais ocasionar ali insegurança para os que estão na via. Nesse caso aí era muito simples, bastava a lona estar guardada que nada disso teria acontecido. Espero que a informação tenha sido útil, se você gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto